Olá pessoal, bom dia a todo mundo, né mãe? Pessoal, bom dia a todo mundo, né Vitor? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Pessoal, gente, espero que vocês todos bem. Estamos todos bem, graças a Deus. Hoje aqui, pessoal, vamos começar mais um vídeo. Vai ser o primeiro almoço com a cozinha nova-pintada, né? A cozinha ficou maravilhosa. Ficou bonito, não foi mãe? Toda amarelinha. Ó, isso é uma amarela de meio claro. Uma cor linda, minha gente, eu achei. O amarelo é mais forte, agora na cama fica mais claro, não sei porquê. Mas aqui é mais forte. É, olha como fica na câmera. Ah, fica clarinho, né? É, agora é assim, porque é assim, ó. Mas ele é bem amarelinho, né? É, ele é uma amarela assim, pessoal, o mais escuro. Acho que é o efeito das portas abertas e tudo. Do modo claro, né? É, uma claridade, mas é bem amarelo bem forte. É o mais forte da cama, né? É, pessoal. Ai, gente, pronto, daqui a pouco eu vou começar mais um almoço, né? É. Agora são as sete horas, né Vitor? Uhum. Daqui a pouco eu vou fazer o fogo e vou apertar um almoço, né? E vamos gravar pra vocês verem, né, gente? Mostra pra vocês, né? É isso. É isso, Vitor. Acho que é o nosso dia hoje. É isso, pessoal. Pronto, pessoal, aqui voltando com o vídeo. Mas já fez o fogo ali já. Foi, Vitor, agora. Sim. Então eu também vou cozinhar aqui o machismo com piado. É, mãe. Já lavei, né? Isso aqui é bem lavadinho. Uhum. Tirei essa cabecinha. Agora tem os machismo, né? É. Tô cortando também eles aqui. Que eu vou cortar assim o machismo, porque ele é mais duro do que o piado. Sim. Aí eu cortei eles assim no meio, né? Uhum. Agora pronto. Agora vou temperar eles. Vou cozinhar no caldo de feijão. Ah, no caldo de feijão, né, mãe? Hum, que delícia. Aqui eu vou botar coelho de cebola. Sim. Bateleira. Cozinhar no caldo de feijão. Que é uma delícia mesmo, viu? É. Que alho machismo refogado com caldo de feijão. É, Vitor. Temperar só pra temperar uma carne, né? É. Só no batoado, não batoado, não batoado, não. Uhum. O silêncio quente e os temperos, dá um pouquinho de melho também. Aqui eu vou botar um pouquinho de tempero, né? Uhum. Um pouquinho de coral. Uhum. Aqui eu vou botar o caldo de feijão. Sim. Tem o feijão de ontem já, né? É. Aí fica bem gostoso. Tem que ficar também, sabe? É. Um pouco de caldo e um pouco de feijão, de caldo e de água. Hum. E óleo, sem óleo. E óleo também. Tá bem gostoso, né? Fica uma delícia, viu? Isso aqui é a vinha afogada, isso aqui é machista, pessoal. Vai ficar uma delícia. O almoço de hoje. Deixa eu abrir o outro olho, tá? Esse tá bom, esse tá bom. Esse tá bom de feijão. É amanhã? Sim. Chuva. É. Pronto, mãe. Tá aqui, olha. Tá vendo? Uhum. Pra temperar ele, né? É. Deixa eu botar pra cozinhar. Deixa eu botar logo ali de trás, né? Cadê o pegador? De lá. Não, claro, não já tá. Pronto, né, mãe? Já vou botar aqui de trás, também pra ele se cozinhar, né, filho? Muito bem, mãe. E o macarrão, ele já tá febendo a água. É. Já vou botar o macarrão, tudo bem. Vamos pôr o macarrão ali. Pede. O macarrão aqui, depois fazer o arrozinho. Acho que vou fazer o arroz branco, porque já tem o macarrão, né? Já tem o macarrão, já tem os quiabos... É, aí eu vou fazer o arroz tepulado ali. Não, tá bom demais, mãe. Fazer o arroz em branco, né? É. E a pasta ali, dali. Uhum. O almoço aqui é normal, pessoal. Tá normal. Hoje foi especial, porque é a primeira vez que a nossa cozinha não é pintada. É. Vai dar um clima bem alegre, né? Certezinha. Olha, pessoal. Nasceu outro pepino aqui, pessoal. Olha que bacana. Tá aqui agora. Esse aqui tá em pézinho. Esse vai ficar bem comprido. Eita. Em pézinho pepino aqui, do lado de nossa casa. Vixi. Tem esse aqui, ó. Esse aqui que tá mais cojadinho, mais adiantado. É. Logo, esse aqui tá mais duro, mãe. Não. Eu assim, apertando, ele tá meio durinho. Não sei se tá bom, mãe. É. Vem cá, olha. Se tá bom. E aí, mãe? O que achas? Ô, Vitor. Uhum. Aí, mãe... Ah, Vitor, eu vou tirar ele? Pode tirar? Você tá vendo que ele tá ficando só aqui, aqui? Tá meio amarelo, só aí. Pode tirar ele mesmo. Vitor, eu fico pensando, será que tá novo? Mas não, acho que não. Mas faz tempo que tá esse pepino aí. Tá com o quê? Já tá com... Ah, tá com o tempo. Olha. Esse aqui vai ficar comprido, vai, olha. Eita. Ô, Xiuvito, não tinha visto, não é assim? Não. Agora cresce rápido, né? Ah, era que tava novinho um dia desse. Qualquer outro, né? É, tem outro aqui. Com o Vitor e outros. Outros aqui, ó. Deixa eu vir dar a minha, gente. Meu pezinho. Ah, vou tirar isso aqui, né? Tire. Porque senão... Deixa eu pegar uma facinha. Nossa. Brincada, o pezinho que nasceu aqui, foi? É. Olha aqui, minha gente. O meu dia eu faço uma saladinha, né? É. Já dele. Uhum. Ficou bem curtinho ele, não foi? Foi. O que tava no chão aí impediu um pouquinho o crescimento dele. Não foi? Como é, gente? Um pouquinho eu volto mais com o vídeo pra vocês. O dia tá assim hoje. O sol, mas querendo chover, tá formado. E abafado. Pessoal, mais uma filmadinha aqui. Mostrando como a gente vai fazendo. Agora, mãe, pra você parar o molho e o macarrão aqui, ó. Já colocou aqui... Cibola, não foi, mãe? Cibola, cimetão só. Cibola, cimetão, floral. O macarrão ficou pronto. Essa aqui, mãe, o macarrão? Acho que é o arroz. Ah, o macarrão. Arrascado todo. É. Um pouquinho. E agora é coisa da carne. Da carne, né? Sim. Muito bem. E agora pegou um solzinho bacana aqui, viu? Muito. Gente, agora... Onde tava frio, pessoal? Um sol aqui. Até era só a chuva. Até a chuva de todozinho, bem frio. Já hoje... Só assim. Não sei. E daqui pra machado, como é que vai ser? Recibido. É, pessoal. Tá passando. Aqui o macarrão no boi, né, mãe? É, Vitor. Tá passando aqui o macarrão no boi. É. Ah, tá só a carne também. Agora a gente tá... Eu faço pra ele ali. É. Só a carne, né, mãe? É. Olha aqui, pessoal. Quanto é ficando. Deixa eu ver se é bom. Que é boa. No macarrão, gente. É. Aí vai ter macarrão, machixe e quiabo refogado. É. Arroz e galinha guisada. É isso. Nossa moçinha de hoje, pessoal. Isso é bem bom. E olha, Thay, vem ver aqui. Olha de pertinho ali. Como é que tá linda aquele pepino comprido ali. Tô vendo. Hã? Tô vendo. Dá bonito, é? Tá lindo. Olha só. Tá lindo mesmo. Cumprido. Aí você fica brincando, vai? Vai, viu? Aí eu e manteremos um hoje aqui. Foi. Um mais velhinho. Oxe, Ti. Tá por aqui, Ti? Hã? O que faz aqui, Ti, hein? Um dia. Um noturo. Tá ficando só. É o solzinho. Eita, galeguinho. Ti. O nome é Ti. É isso, Thaís. Cochilando sozinho. Chegou a hora de temperar a carne. Pega aí. Foi, Vitvão. Sim. Temperar a carne. É a hora de temperar. É. Tá vendo, né? Sim, sim. Agora eu vou ver. É. A hora que combinou, viu? É tipo, a cerâmica dessa cor com o amarelo, não foi? Foi. Ficou, tipo, ficou muito bacana. Ficou mesmo, né? Eu vi até o pessoal comentando no vídeo de ontem, que ficou muito bom. Essa cor com a... Com a gente, a cor da cerâmica do fogão. Tem a minha amarelinha também, hein? É. Verdade. O cheiro verde, cebola, galho e pimentão. A carne foi temperada. Temperada, né? Agora vou mexer, ela tá no fogo, né? Uhum. Também tá frota aqui, olha. O machismo e o quiabo. É, pessoal. Já frotei, né? Prontinho, caldo e feijão, não foi? Caldo e feijão, machismo e quiabo. Aqui já fiz o macarrão, né? Quando eu já mostrei, você quase não sai. Aqui o macarrão já tá pronto. Uhum. Um machismo e quiabo, uma carne temperada e ali tem o arroz também, né? É. E deu o arroz peladinho. Agora só essa carne que cozinha. Só a carne, essa aí. Ali é o feijão fervendo, não é? Sim, é o feijão. Uhum. Olha isso, o rojão, viu? Comido, né? É. Uhum. Mas eu acho que vão fazer isso mesmo. Muito bom. É. Vai botar o feijão aqui pra botar a carne, hein? É. Vamos pegar a lenha e botar um pouco. É isso mesmo. Vamos pegar a lenha. Lá vem mãe com a lenha. Lá vem a lenha. Lá vem a lenha. É, só pra terminar, pessoal. Né? Pra terminar, fazer o pepino também, né? Sim, ó. O pepino que a gente foi colher hoje. É de ver se ele tá maduro já, né? É. O pepino é mais laguro, né? É. Mas pelo jeito ele tá maduro. E aí, mãe, o que achas? Não tá, não é. Tá novinho? Será? É porque a semente dele quando é larga é bem, isso aqui é bem largona, né? É, mas não é uma outra moeda, não? Não tá bem ou não, tá bom? Não sei. Mas fazia tempo, fazia tempo que o pepino tava lá, né? Acho que ele é novo porque a terra é boa, né? O que? A terra é boa ali, né? Ele ficou graúdo. Hum. É. Mas eu já vi dizer que diz que é bom o pepino mesmo novinho. E é? Que se tiver aí a marga, né? Hum. Mas fazia tanto tempo que ele tava ali já, né? Tava, tanto tempo já. O que, machas, né? Oi? O machas? Não, o pepino que a gente tirou no pé ali. Sim, pessoal. Ficou tudo pronto aqui, ó. Almoço. Carrão. Carrão. Tá pronto aí. Pô, eu mostro direitinho. Deu na mesa. Tá pronto ali. Aí, tá com ele? Vai, tá. Ah, tá. Tá bom. Olha a cimenta, ó. Hum. Delícia, viu? É, viu? Naturalzinha a gente tirou da linha. Sem ter... Sem ter nenhum tipo de agrotóxica. É. Eu como verdura que eu adoro, mas eu tenho um beijo, sabe? Uhum. Só porque eu gosto muito, né? Esse aqui é natural mesmo, esse pepino. Esse pepino é. Natural. Pronto, pessoal. Já estamos colocando tudo aqui na mesa. Vai ter por aqui agora. É. Pra chegar, eu sei. Tu dá uma coisa aqui, ó. A tua mãe, né? Não tá nem na casa vazia, né? É. Tá maneiro. Tá uma delícia de boa aqui, irmão. Tá, viu? É. Hoje aqui é o primeiro almoço com a cozinha depois de pintada, né? Tá, velho? É. Hoje, mas não ficou bom com esse hoje, né? Foi. Depois fica bonito demais, ó. Sem nenhuma mancha. Na cozinha, a suta amarela é bonita, assim, né? Combinou muito também com essa cerâmica aí. É? Com a cerâmica do fogão, aí combinou muito. Combinou, ó. Oi. Se ficou bem amarelo, a pintura caiu bem. Uhum. Tá bem, gente. Trabalha ele de osso azul. Hoje, mãe. Hoje que eu... Deu almoço, mas ainda bem que a Natália vai arrumar a casa, né? Não, é. A Natália ficou por conta da casa. Hoje eu fui dar a roupa e deu pra fazer tudo, né? Isso mesmo, mãe. Aqui, aqui. Galinhazinha. Não, tô pensando nessa almoço de hoje, isso aqui. O feijão tá aqui, né? É. Vamos almoçar agora, né? É. Aí, aqui tá o feijão. É. O feijão já tá ali pronto pra almoçar, né? É isso, Nathália. Vamos almoçar, minha filha. Uhum. É, né? É esse de comer que tá aqui, senhora. É, pai. Pois ficou bom, filho. Tá bom, machucinho? Hum. Vamos pegar aqui. Tá com uma delícia. É. Olha o detalhe. Tá bom, tá bom. Não tem mais nada de ver. Não. É só que você não vai fazer. É só que você não vai fazer. É só que você não vai fazer. É bom. Não, isso pode ser mais difícil. É bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Foi. Bora. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e um abraço a todos vocês. Tchau e um abraço a todo mundo aí. Tchau. Tchau. Tchau.